Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3DOOS e hoje é para mais um videozinho de regras. Antes de mais nada, não se esquece pessoal, se inscreve aqui no nosso canal, clica no botãozinho para se inscrever. E para você estar acompanhando todas as novidades que a gente vai publicando na semana. E aí embaixo estão nossas redes sociais e também o link para o nosso podcast, o Papo de Duz. E hoje eu vou falar aqui do Sentry, um novo mundo. Essa cópia aqui que foi disponibilizada pelo Salão Nerd lá de Bajé, o Lissandro. Mandou para a gente para poder fazer o video de regras e também quem sabe um gameplay para vocês. O Sentry é o terceiro título da triologia Sentry, onde nós temos o Rota das Especialias, o Novo Mundo, o Novo Mundo que é esse, desculpa, e o Maravilhas Oriente que é o 2. Então já tem regra deles, então eu vou deixar aqui o linkzinho dos cards para vocês darem uma olhada nas regras dos outros dois. E é legal que tu pode combinar os jogos. Então, por exemplo, tu pode fazer uma regra com o 1 e o 2, o 1 e o 3, o 2 e o 3 e os 3 juntos. Tu e o 2 eu já gravei, também vou deixar o linkzinho para vocês darem uma olhada. Vou ver se eu faço as combinações agora dos jogos com o terceiro. O terceiro tem a principal mecânica, é uma alocação de trabalhadores, e é legal que ele tem uma pontuação de final de jogo, onde tu vai coletando ali cartas e símbolos para tu fazer da melhor maneira possível combinar eles para valerem pontos. Uma das maneiras de pontuar, é claro, né? Então tu vai tentar otimizar isso para os símbolos pontuarem mais de uma vez de acordo com os objetivos que tu vai completando ali. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nas regras então do Sentry, Um Novo Mundo. Então, pessoal, vamos lá aqui, regras do Sentry, Um Novo Mundo. Então, eu vou começar explicando o setup, que eu já deixei pronto aqui, mas vou explicar passo a passo para vocês como é que ele funciona. O jogo vem com alguns tabuleirinhos, que são esses quadrados aqui, que vocês estão vendo. Então, o que tu vai fazer no jogo do Novo Mundo? Ele vem com outros. Por exemplo, tu vai pegar aqui os lados A1, B1, C1 e ele tem o D, o E e o F. Tu vai pegar e escolher nessa última posição aqui, que é o D, tu vai escolher entre o D, o E ou o F1, que eles estão esses aqui, no caso eu tirei fora, tá? Tu poderia ter escolhido qualquer um desses dois. São frente e verso. Os versos vocês vão usar nas outras variações do jogo, utilizando os outros Sentries, né? Que são as outras regras. O que tu vai fazer? Depois disso, tu vai pegar os marcadores, que são esses marcadoreszinhos aqui. Tu vai ver que eles embaixo, aqui eu tenho uma quantidade, aqui é 4, aqui embaixo vai ter um 3 e naqueles ali são tudo 2. Tu vai colocar aleatoriamente esses marcadores nessas posições, com alguns detalhes. Tem alguns marcadores, que são esses aqui, que eles têm esses numerozinhos aqui, 3, 3, tem uns que tem 1 e 1. Esse aqui tu vai tirar fora, que esse aqui não fazem parte do jogo. E mesmo assim vão sobrar outros, tá? Tu não vai usar todos na parte ali. Então tem alguns que sobram, tu devolve para a caixa. O baralho também tem algumas observações. O que tu vai fazer? Tu vai pegar, vai embaralhar, vai distribuir aqui uma carta em cada forte, aqui em cima, como tá aqui. Só que tem um detalhe, tu vai ter que tirar algumas cartas do baralho. Primeiro, nessa variação do jogo, tu tem que tirar todas as cartas que tem essa estrelinha branca aqui, ó. Algumas tem uma estrelinha preta, como essa que tá no tabuleiro ali, ó. Essas tu deixa, tu vai tirar a branca nessa variação. Isso aqui tu vai usar nas outras variações do jogo. Outra coisa que tu tem que cuidar é isso aqui, ó. Eu tô fazendo uma partida de 2 jogadores. Tu estiver jogando com 2 jogadores, tu vai tirar todas que tem 4, né? E todas que tem... Cadê? Aqui. Todas que tem esse 3. Se tu estiver jogando com 3, tu já deixa essa. Se estiver jogando com 4, tu deixa todas essas cartas aí. E aí está o deck. E daí tu vai distribuir ali e deixar um baralho aqui abaixo. O que mais que tem que fazer? Fichas de exploração. Tem essas fichinhas aqui de exploração. São 10 no jogo. Tu vai embaralhar elas e vai distribuir aleatoriamente nesses espaços que tem esse símbolozinho aqui, ó. Da fichinha de exploração. Num jogo de 2 ou 3 jogadores, tu ainda vai colocar nessas duas posições, ó. Tem um 2 e um 3 aqui. E se tu não estiver jogando em 4 jogadores, essas duas fichas ou não, essas duas exatamente, né? Porque vai ser aleatório, mas as duas vão para a caixa. E está pronto o setup principal, basicamente, né? Tu só tem que deixar as mercadorias aqui. O milho, a carne, tabaco e pele, né? Que são as mercadorias. Tu vai deixar elas reservadas aqui. Cada jogador recebe seu tabuleiro individual. Eu estou simulando para 2. Tem que cuidar sempre que esse aqui que tem o símbolozinho tem que estar aparecendo. Tu vai usar também nesse jogo o lado A, que está esse símbolozinho ali. Cada jogador pega seus 12 trabalhadores. São esses trabalhadorzinhos aqui, ó. Bem pequenininhos, olha só. Bem pequenininhos mesmo. E aí tu vai fazer o quê? Uma partida de 2 jogadores. O jogador começa com 7 e deixa 5. 3 ou 4 jogadores. Cada um começa com 6 e deixa 6 ali fora. Tu tem 12 de cada cor. Além disso, começando pelo primeiro jogador, ele vai ganhar 3 milhos. O segundo jogador vai ganhar 4. Se tivesse um terceiro jogador, ele também ganharia 4 milhos. E um quarto jogador recebe 3 milhos e uma carne, que são as mercadorias iniciais. E pronto, esse aí é o setup inicial do jogo. Como é que se dá o jogo? O jogo se dá em várias rodadas, onde em cada rodada, cada jogador tem seu turno onde ele faz uma ação. E só tem duas ações possíveis, que é a ação de trabalhar. E depois a ação de descansar. Como é que funciona a ação de trabalhar? O jogador vai pegar a quantidade de trabalhadores necessários para ocupar um espaço que não tenha trabalhadores dele. Não pode ter trabalhadores deles. Mas pode ter o adversário, mas tem um detalhe. Então, por exemplo, se ele quiser fazer essa ação aqui, ele vai lá e bota um trabalhadorzinho azul dele, o feito ação. Que eu já vou explicar quais são essas ações. Se o jogador branco, em uma jogada futura, quiser fazer essa ação, ele pode. Mas é o seguinte, ali precisa de um. Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar e vai botar aqui, sempre a quantidade de trabalhadores adversários que tem, um a mais. Tem um, então ele vai botar dois. E esse aqui volta para o jogador azul. Se o azul quiser, por exemplo, ir aqui depois, ele pode. Só que ele vai ter que botar três. Ok? Repara que pode acontecer, por exemplo, algumas vezes, por exemplo, que aqui precisa botar dois trabalhadores. Então, se o azul quiser vir aqui, tem que botar dois. Mas algumas cartas modificam isso. Então, pode acontecer de ter menos trabalhadores que o necessário em cada espaço. Então, feito isso, depois que ele conseguiu colocar seus trabalhadores ali, ele pode, então, trabalhar. E existem, basicamente, quatro tipos de espaços, tá? Que é a ação de trabalhar. São os espaços de produção. São, deixa eu tirar daqui para não atrapalhar esses carinhas aqui. Sai fora aqui, sai fora aqui. São os espaços de produção, que são esses que tem as mercadorias. Simplesmente, tu vai lá e vai coletar. Por exemplo, aqui tu coleta dois milhos, aqui uma carne, aqui um tabaco e aqui uma pele. Certo? Esses são os primeiros espaços de produção. Depois nós temos de upgrade ou aperfeiçoamento, que são esses aqui que tem essa setinha para cima. Depois a gente vai poder abrir mais aqui. Eu vou explicar como que se abre mais. Mas como é que funciona o aperfeiçoamento é o seguinte. Tu vai melhorar. Tu pode melhorar uma mercadoria duas vezes, por exemplo, aqui, ou duas mercadorias. Nesse caso, o jogador azul poderia pegar esse milho e transformar em uma carne. Aí depois ele pode escolher se ele quer pegar essa carne e transformar em um tabaco, ou pegar, por exemplo, outro milho e também transformar em uma carne. Então ele teria direito a dois aperfeiçoamentos nesse local ali. Depois dos locais de aperfeiçoamento, a gente tem o local de comércio. O que é o local de comércio aqui, que é o local de comércio, são esses aqui. Esses locais aqui onde tu vai fazer trocas. Tu tem que fazer essa troca pelo menos uma vez. Aqui, por exemplo, tu toca um verdinho, que é um tabaco por duas carnes. E tu pode fazer isso mais de uma vez. Vamos dizer que, sei lá, o azul tem dois tabacos aqui. Ele quer fazer duas vezes, ele vai dar dois tabacos e vai pegar quatro carnes para ele. Então tem vários. Aqui é dois milhos por um tabaco. Aqui é três carnes por duas peles. E assim por diante. São as questões de comércio que tu pode fazer. E os últimos lugares são os lugares de forte, que são esses quatro espaços aqui em cima. Que eles, isso é o seguinte, é um pouquinho diferente. Tu tem duas ações possíveis quando tu vai nesse espaço. E tu pode fazer uma ou ambas. Certo? O que é a primeira ação? A primeira ação é reivindicar uma das pecinhas dessas aqui, desses marcadores, que estão em cima da pilha. Essas fichas nós chamamos de fichas de bonificação. Que são um bônus que a gente vai ganhar no final do jogo, que eu vou explicar depois na hora da pontuação como é que eles funcionam. E alguns são imediatos. Por exemplo, esse aqui é um bônus imediato. Quando tu for nesses lugares que tem dois, tu vai escolher qualquer um dos dois de cima. E vai fazer o quê? Tu vai pegar essa bonificação e vai colocar onde? Aqui no seu tabuleiro. Repara, tu tem espaço apenas para três bonificações. Pegou a terceira, tu não pode mais pegar uma quarta bonificação ou trocar. Então no momento que tu pegou três bonificações, parou, tu não pode mais colocar. Então essa é a primeira opção quando tu vai num forte. A segunda opção é reivindicar essas cartas aqui, que são as cartas de pontuação. Como é que tu faz? Olha aqui, repara que elas tem embaixo aqui. Elas tem o custo delas, então duas carnes e uma pele e tu ganha cinco pontos. Tu vai reivindicar, tu vai pagar o custo, vai descartar esses itens e vai fazer o quê com eles? Tu vai botar aqui, perto do teu tabuleiro. Repara que elas tem símbolos em cima, que eu já vou explicar o que acontece. No momento em que tu fez isso, tu vai arrastar, tu vai arrastar todas as cartas para cá. Vai comprar uma nova e vai botar para cá. Se tu comprar mais cartas, mais para frente, o que vai acontecer? Tu vai colocando aqui, só para deixar essa parte de cima visível, que é importante aqui na carta. Claro, tu vai somar esses pontos no final do jogo, mas o importante são esses símbolos e essas bonificações que ela pode te dar aqui, que eu vou explicar agora como é que funcionam essas bonificações. Mas antes de explicar as bonificações, deixa eu só explicar a outra ação. Então essa é a ação de trabalhar, aí eu explico depois como é que funcionam ali as cartas. A outra ação é o descansar. O que acontece? O jogador vai ter colocado um monte de trabalhador aqui, vamos dizer que ele está assim e ele está sem trabalhadores. O que ele vai fazer? Ele vai descansar, ele vai simplesmente recolher todos os trabalhadores dele aqui. E aí já é o outro jogador, então essa é a ação de descansar. Muito bem, como é que funcionam aqui as cartas? Quando tu compra as cartas ali, elas têm alguns tipos de bônus que elas podem te dar. Isso tudo está no folheto de regras, mas eu vou explicar para vocês direitinho, para vocês entenderem aqui. Vamos começar com esse primeiro tipo aqui. Tem esse símbolo. Muitas cartas têm isso, ela tem um símbolo e um menos um trabalhador do lado. O que isso significa? Quando tu for usar uma ação que tem símbolo, tu pode botar um trabalhador a menos. Esse aqui é um exemplo que está dizendo o seguinte, quanto for onde tem um ossinho, um trabalhador a menos. O que é isso? Repara que aqui tem lugar, que tem o símbolo do osso. Por exemplo, aqui tem o ossinho e é 13, então significa que tu pode usar 2. Ah, esse símbolo do osso aqui diz que é osso e é 1. Eu posso usar 0? Não. Tem que sempre usar pelo menos 1. Tem que respeitar isso. Então o primeiro tipo de bonificação é essa. A segunda bonificação que aparece são essas cartas aqui, que tem trabalhadores em cima. É imediato. O que tu vai fazer? Tu vai exatamente essa carta aqui e te dá, no exato momento de comprar ela, 2 trabalhadores mais para ti. Aquela outra aqui, por exemplo, deixa eu pegar... Opa! Deixa eu pegar ela aqui. Ela te dá 1 trabalhador a mais imediatamente. Deixa eu arrumar aqui. Muito bem. Então já foram dois tipos. Terceiro tipo. O terceiro tipo é esse aqui. Olha só o que ele faz. Está vendo que ele tem ali um símbolo da carne mais um cubo vermelho? O que significa? Sempre que tu for no local que tem o símbolo da carne, tu vai recolher o que tem ali mais um cubo vermelho. Aqui também, o símbolo da carne. Aqui tu receberia... Dois cubos vermelhos, tu vai receber um terceiro cubo vermelho, então. Nesse caso. Aqui é um outro exemplo. Sempre que tu for no local que tem esse símbolo da plantinha, tu ganha um cubo amarelo a mais. Então, por exemplo, se tu tiver aquela carta ali, toda vez que tu for aqui, tu vai ganhar um verde e um amarelo. Vai te dar aquela bonificação. E o último tipo de carta é esta daqui, que tem esse símbolo de exploração. E exatamente, tu deve imaginar o que acontece. No momento que tu compra essa carta, tu vai poder retirar qualquer uma dessas fichinhas de exploração. Tu vai pegar essa fichinha. Se ela tiver um bônus imediato, por exemplo, essa aqui imediatamente dá um trabalhador a mais. Essa aqui te dá recursos. Essa aqui te dá ponto de vitória no fim do jogo. Essa aqui te dá o símbolo, que eu já vou explicar para que servem esses símbolos. Então, do seguinte, a gente vai recolher a ficha. E esse lugar agora está disponível para todos os jogadores poderem usar. Então, essas aí são os quatro tipos de cartas que tem. Então, tu compra, vai colocando elas ali e vai ganhando essas bonificações. Repara que algumas são permanentes, né? Como essa daqui e essa daqui também. São bonificações permanentes. E aqui nas fichas de exploração tem essas bonificações. São os símbolos, que é a pontuação de final do jogo. Essa aqui que te dá trabalhador. Essa aqui que te dá recurso. E tem também essa que te dá um ponto de vitória. Algumas coisas importantes. É o limite aqui de provisões, que é no máximo 10 provisões. Se tu tiver mais que 10, tu tem que descartar. Os cubinhos não têm limite. Se em algum momento acabar algum dos cubinhos, tu simplesmente substitui eles por outras coisas. Mas esses cubinhos aqui não acabam. Bom, o jogo vai indo assim. Quando é que o jogo chega no final? É o seguinte, o jogo chega no final quando um dos jogadores tiver oito cartas. Um jogador completou a oitava carta, o que você vai fazer? Você vai completar o terminal do turno. Se foi o primeiro jogador, o último vai jogar até o último jogador. Nesse caso são dois, né? Esse cara que joga e acaba. Se foi esse cara, acabou. Porque é pra todo mundo jogar a mesma quantidade de vezes. Então, termina aquele turno ali, acabou o jogo. E aí a gente vai para o seguinte, a gente vai para as pontuações. Para a pontuação de final do jogo, vamos pegar esse exemplo aqui. Vamos dizer que o jogador terminou aqui com essas cartas, essas seis cartas, mais esses dois tokens, essas cintas de bonificação e essas mercadorias. A primeira coisa que ele vai fazer é somar a pontuação das cartas. Então, por exemplo, aqui, seis mais quatro, mais quatro, e assim vai. Vai somar as cartas aqui, essas seis cartas, vai somar essa pontuação. Essa é a primeira pontuação que ele vai fazer. O segundo tipo de pontuação vem das fichas de bonificação. Aí ele vai olhar para a ficha de bonificação e vai olhar os símbolos que aparecem nela. Repara que algumas nem símbolo aparecem. Essa aqui tiraria três pontos diretamente. E aí as fichas te dão algumas bonificações. Como é que funciona? Vamos pegar essa aqui, por exemplo. Essa daqui, ela faz o quê? Para cada par, martelo e esse símbolo, tu ganha três pontos. Aí tu vai olhar todas as tuas cartas e tokens que tu tiver, tu vai olhar. Por exemplo, aqui já tem um par. Então, isso aqui são três pontos. Na carta, ele consegue fazer mais um par. Então, ele faz dois paros desse. Essa ficha dá seis pontos para ele. Essa outra ficha aqui, dá três pontos para cada malinha dessas e esse símbolo aqui de rosa dos ventos. Se é que é um símbolo de rosa dos ventos, me parece que é. Então, vamos ver aqui. Ele tem duas rosas e duas malas, mais seis pontos. Então, já são doze. Essa aqui, por fim, daria mais dois pontos por cada rosa do vento. Então, ele tinha doze, ele tem mais duas aqui. São quatro, ele teria dezesseis pontos. Existem outras fichas, por exemplo, essa daqui, importante falar, ele ganha um ponto a cada par de trabalhador ativo. É os que ele ganhou durante o jogo, não conta aqueles que ficaram de fora. Então, esse aqui seria outro exemplo, mas são bem fáceis de entender. Então, vai somar tudo isso aí. Vai ver se não tem ponto aqui também nas fichas, que algumas, por exemplo, essa aqui dá pontos de vitória. Vai somar também esses pontos e vai somar as mercadorias. Todas as mercadorias menos milho valem um ponto. Então, ele teria aqui mais quatro pontos. E essa é a pontuação. Vai se ver quem é que tem a maior pontuação e o vencedor. Se tiver empate, o último a jogar é o vencedor, aquele que jogou por último. Então, essas aí são as regras, tá, pessoal, do Sentry, o novo mundo, joguinho de alocação de trabalhadores. Eu gosto muito dessa mecânica aí. E tu vê que também é um outro jogo simples e aí, nesse aí também vem com os manuais pra jogar ele com um, com ele e o um, ele e o dois e os três juntos. Vamos ver se mais pra frente eu consigo fazer vídeo dos outros aí. Valeu, até mais, um abraço. Um abraço.